Meu nome é Marisa, sou médica infectologista e participo do grupo de pesquisa em HTLV da Fundação Emomines. O vírus HTLV é um vírus que afeta células humanas, mas que ainda, infelizmente, é pouco conhecido pelos profissionais de saúde e pela população. Sendo assim, nosso grupo de pesquisa, juntamente com o PAD da UFMG e com o apoio da FAPENIG, desenvolvemos uma pesquisa para conhecer melhor a distribuição desse vírus em Minas Gerais. O HTLV tem distribuição mundial e o Brasil é um dos países que tem uma maior quantidade de pessoas vivendo com esse vírus. O HTLV geralmente não causa sintomas. Apenas uma minoria poderá desenvolver alguma doença, mas essas, quando desenvolvem, podem ser debilitantes, como a mielopatia associada ao HTLV, que pode levar a pessoa para a cadeira de rodas, e a leucemia linfoma de células T. A transmissão do HTLV ocorre através do sexo desprotegido, sangue contaminado e da mãe para o filho, principalmente pela amamentação. O objetivo principal do nosso estudo foi verificar a distribuição geográfica do HTLV entre mães de recém-nascidos submetidos à triagem neonatal em Minas Gerais, e, a partir dessas informações, subsidiar o planejamento de estratégias para a triagem do HTLV e de redução dos riscos de transmissão do vírus no Estado. Realizamos seminário para treinamento de todos os profissionais da saúde do Estado envolvidos no projeto e na coleta das amostras. As amostras de sangue dos recém-nascidos de todo o Estado, coletadas por meio do Programa Estadual de Triagem Neonatal, durante o período de setembro a novembro de 2007, foram submetidas a testes. As mães identificadas como portadoras do vírus receberam orientações verbais e por escrito sobre a infecção e ainda foram encaminhadas para acompanhamento médio. As mães que tiveram a infecção confirmada foram orientadas a substituir o leite materno por leite em pão infantil para evitar a transmissão do vírus para o filho. Verificamos que a presença de HTLV era maior no Nordeste e Norte de Minas Gerais. A ampla abrangência do projeto possibilitou a divulgação de informações sobre esses vírus e despertou a atenção de profissionais da área da saúde, bem como da população feminina. O estudo também contribuiu para a aprovação da lei estadual que torna obrigatória a realização de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus HTLV e o tratamento dos casos identificados. Essa pesquisa abriu novas perspectivas de estudos e trouxe oportunidades de prevenção, diagnóstico e tratamento dos portadores do HTLV, infecção esta que até então era negligenciada pelo sistema de saúde.